Vem a dupla, tode cupiscano e que o cu da gareca, vão fazer o prato da casa. Frango à moda salmonada. Primeiramente, cês tão bão, eu tô bão. No balde que batizou a rainha Elizabeth, adicione água de chupa, desinfetante e terra de oferenda massa de cuscuz e pólvora. Não esquece de adicionar um saco de rebite e orégano. De onde você tá assistindo bebê? Conta aí pra gente, adicione água de chupa, desinfetante e terra, Jesus Cristo, chefe de condimentos, por favor.